Não apareceu, não. Eu sei que o Zaya não dá pra gente apertar nele mais. Essa missão que a gente vai encontrar a Yana, é a minha que a gente vai ter que matar o Zaya. Porque o Zaya prendeu a Yana. É, fica aí dando spoiler no meio do vídeo, ei. Eu assisti a cutscene aqui, pra ele explicar isso aí que você acabou de falar. Númade. Eu acho que a gente não confiou nela quando devia. Eu disse, foda-se. Eu acho que a gente deve uma pra Yana. Ela precisa da nossa ajuda agora. É. O Zaya... Quer dizer, o sargento morre com ela. Ai, eu acho que vai ter visualização. Acho que sei onde. Visualização sim. Eu posso ajudá-la. Olha, a Yana arriscou muita coisa por todo mundo, sabe? Não precisa me dizer isso. E a gente ainda precisa dela. E onde? Ela sabe onde o programa de controle dos drones é transmitido. Eu vou te dar uma chave e você pluga na CPU deles. Aí os drones vão trabalhar pra nós. Tá bom, gênio. Vou achar a Yana e a gente arruma os drones. Aí, acabou o que eu disse. Vamos atrás de... Vixi, tem muita informação. As informações que tu tem que ver dos poemas que cada um dos líderes que viu. Isso aí é muito chato, esses poemas. Isso aqui, porra... É como se a gente estivesse fazendo as missões na ordem errada, né? Que é a informação... Os poemas estão dizendo a informação de onde é que tá Silverback, onde é que tá Flycat, e a gente já matou os caras tudo. Você também quer, fala a localização, mas depois não precisa... Não pegou os poemas. Pista... Pista de Flycat, pista de Silverback, Rosebud... Cada pista dessa é um poema. Aqui que é um poema. Sim, então. Mas uma pista de onde é que os caras estão. Eu sei onde eles estão. Eles de inferno. Eu mesmo mandei eles pra... É a pista da localização deles. É a pista da localização do Josiah. Ah, tá. Cada uma dessas pistas, ela não encontrou o Josiah. Isso aqui. Tá aqui. Lendo o poema, tá assim. No bastidão isolado do Sudeste, isso é... A própria Ilha Ovo, Ilha Egg, o Guardião ilumina o caminho das águas, das beijos entre terras e águas. Ele manda uma caverna guardada por um ser de Ancestinante. O jogo não te dá, tipo, a localização e pá, pronto. Não. Lá lá ele te dá um poema. É... Eu lembro de ter procurado esse negócio. Vamos ver aqui onde é. É lá na Ilha Ovo, lá no Sudeste. É Egg. Ah, tá. Longe, parão, cacete. Vai querer ir com o bivac que eu tenho ou tu quer ir voando? Deixa eu ver aqui, velho. Tu tem um bivac lá já? Eu tenho. Poxa, então vai e me arrasta. Tá, foi ligeiro, né? Joga no Xbox One Xer. Bora junto. Tô no pior lugar pra usar uma sniper. Vai ser pequeno pra caraca. Poxa, por que não dá pra convidar ele? Tô aqui já. Tô aqui já. Não, já ia dar spoiler agora. Lembrei já. É que é pequeno. Não vou falar spoiler nenhum. É que é pequeno. Não, eu ia dizer onde era. Mas agora eu lembrei. Não sei se você usa alguma sniper, eu uso um fuzil. Nós vamos usar um fuzil. Eu tô usando um fuzil e um sniper. Eu vou usar um fuzil barulhento, mas é legal pra caraca. Cadê ele? Bota o escopeta, pô. Escopeta é o canal. Cadê o avião do exterminador do futuro? Aqui, MK14 Termination. Positiva. Aqui está. Um momento. Pega pro level 3. Pronto. Eu vou ingressar dessa matéria. Ero. Olha pro corpo dela como ela é. Ô, louco. É uma... É de raio essa parada. Exatamente. Tu ganhou a primeira missão do exterminador do futuro. Se quiser a gente pode fazer depois. Vamos sim. Só zerar aqui e a gente mete os episódios tudo aí. Beleza. Tu tem os episódios? Tu sabe exatamente onde é o negócio? Eu sei exatamente. Mas se tu quiser a gente pode seguir as pistas. É. Eu tô ligado como é que é o negócio. É muito chato. Bora. Mais rápido. Cadê o helicóptero que eu pedi? Pode entrar. Tá bem em cima. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Tem uma cabeça de cobra. Um farol. E o cara vai no farol. Vai na cabeça de cobra. Blá, blá, blá. Olha. Cadê esse helicóptero? O helicóptero veio longe. Eu pedi aquilo lá que a gente tava de novo. E aquele helicóptero era top. O helicóptero que foi usador no pleco. e como ele acabou de buscar quase PVI. É o lancei do Deus Assis. Não tem um pedido. 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 Eu fui seguindo as pistas certinho, mas na hora de encontrar a boca da caverna, eu fiquei a pé, velho. Não encontrar a boca da caverna, tu demorou tanto pra encontrar a boca. É, velho. Eu tava de helicóptero, mas aí o drone derrubou o meu helicóptero e eu fiquei a pé. Não tava nem de barco, pra dizer que... Prepara que agora tu vai ver o ovo. Eu tô ligado, velho. Essa parte aqui eu tô ligado. Aqui nem precisa usar silenciador também, né? É. Pancadaria. Abri a porta, é aqui. Se encontrar um com Deusai. É, eu tava pegando a arma ali. Ah, tinha uma arma aqui, esqueci. Tem um projeto de arma ali, mas já era. Cadê a Ayana Puri? Ah, se encontrar com Deusai é vestido de stone. Traystone. Eu nunca matei ninguém a sangue frio. As pessoas mudam. Verdade. Agora entendo por que o Walker veio conquistar aqui. Você entende também? De um jeito ou de outro, o que tá acontecendo com o povo não é certo e não acaba aqui. Me ajuda a consertar isso antes que os drones saiam da ilha. É ruim o que tá acontecendo com essa gente. Tá, agora eu vou fazer sua desculpa. A mudança fere. Estamos fazendo o certo. Espancar civis. Engraçada a sua noção do que é certo. Essa cutscene vai durar. Herói. Essas pessoas nem sabem que você existe. Vamos lá. Ah, 1416. Não me alistei buscando fama. Não. Se alistou pra salvar o mundo. Mas até o mundo 2.0. É só sangue, lama e porra. A gente morre pra pilantras como a Yana Puri. Viverem uma linda fantasia. Se é isso que o trabalho exige. Você não vai vencer. Nosso país das maravilhas é maior que umas ilhas perdidas no meio do nada. Mas se você quiser morrer pela Yana Puri. Ela tá bem aqui. Poxa, sentava lá o tiro na cara dele. Resolvi o problema na hora. Verdade. Manobrando pra localizar a ameaça. Não, brigado. Ah, pelo menos eu peguei a arma. Pera aí, tu. Eu só não tiro o teu. É isso que eu digo. Tô no lugar nada a ver aqui, velho. Uma bazuca caiu. Achou que eu ia agora. Por que uma bazuca cairia bem? Ah. É, deixa. Eu troquei pro SM4, mas... E eu tenho que ir. Carrega- pastel. Por que um meio dovisão. Uma bazuca cairia bem? Não tem bazuca. Eu tô no lado. Morrei Morrei Não deu tempo de levantar Tô dizendo eu morro muito fácil Tô com dano no máximo Antes de golcote Vamos dar no veterano É Ativando o mundo ghost Ah, tô de novo Eu vou ter que... tô doido Pra aquele bivado Mas se me corda vai ser Pô Um que cospe que eu esqueci Ah, tô de pantera Me cospe Pisade que presta Tudo limpo na minha área Entendido, igual aqui Caiu Tô aqui pontinho Tô aqui pontinho Contato negativo aqui Contato negativo aqui Caiu aqui também Entendido, aqui também Tudor Tudor O que é isso? O que é isso? O que é isso? Disparar agora! Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Uuuuutis Aaaaah Tu entro na hora que o NPC me reviver Apenas a fantasia Não tem muito assistido, não O moço eu acho que não tem ninguém perto de mim não, mas dá uma olhada antes aí para não morrer do mesmo jeito que eu morri A cobertura aí que eu vou usar a bandagem Eu tô com pênis de andar de skate Eu gosto de andar de botina Eu tô com o cara do lado aí, do lado, do lado Tá morrendo, segura É a coroná instantânea não, vou ter que esperar subir É isso aí É isso aí, eu vou ter que esperar subir E aí eu tô usando esse aí o canal o lado aqui o que é sim a atividade é o mesmo aqui E aí o negócio é botar sem bala sentar no dedo E aí E aí E aí E aí Senta o dedo Mantenha o ponto, estou me movendo Para o outro lado Oh, está na direita Está na direita eu vou destruir o tipo de espalho na hora peraí eu estou sem seringa me curando se acerta no capacete é bom demais ganada todo mundo no chão se perdeu não pode ganhar areia só que eu explodi o cara vai está ligado tá ferida? não eu estou bem o cachorro está peidando aqui caralho você é dos gostos que estão acabando com a Aurora me chama de nômade oxe é porque o microfone não captou mas deu convida que fez o fox conhecia? o fox ele queria te ajudar se deparou com a yellowleg vamos ela está tão segura quanto nós olha o walker estava trabalhando com um agente da CIA chamado Peter Myers eu devo uma pro Miles tem mais uma pessoa alguém de cima os drones estavam nos planos dele desde o começo ele tem nome? eles não revelam acho que eu não estou ajudando muito tenho que parar o submarino do walker tenho que parar o submarino do walker o scale e a madeira criaram um vírus para tomar uma sessão de drones mas temos que transmitir o vírus a partir da torre de comunicação principal deles sei onde isso fica o walker mudou o quartel dele para lá agora é a última missão mesmo você não tem muito tempo vai eu me viro por aqui é uma missão mesmo só tem a dele agora saco vamos Deixa eu ver aqui Oxe, ainda tem missão dela? Não Só pista no corpo do rio É, acabou Só tem o óculos agora